Toda fração imprópria pode ser escrita na forma de número misto e todo número misto pode ser escrito na forma de fração imprópria. Para transformar uma fração imprópria em um número misto, nós usamos a divisão e perguntamos, quantas vezes o 6 cabe no 14? Duas vezes. Duas vezes 6, 12. Para chegar no 14, faltam 2. Copia o denominador. Então, 14 sextos é a mesma coisa que 2 inteiros e 2 sextos. Para fazermos o inverso, nós multiplicamos a parte inteira pelo denominador e somamos com o numerador. 3 vezes 7, 21. Mais 2, 23. Copia o denominador. 3 inteiros e 2 sétimos equivale a 23 sétimos.